O que custa eles botar só um pouquinho de bandeco pra nós, mas botar bacana? O que custa eles botar só uma bia de bandeco mais bacana? Eles botam até um bocado, mas não pra gente. Tá pra chegar o bandeco aí, o bandeco tá pra chegar, você vê a situação da cometa tira pra gente. E você já tá quanto tempo aí? Rapaz, eu tô um ano e três meses já. Já tô dois anos e dois meses. O que você foi aí, 157? 33. Eu tô 157. 157? 157, né? 157, 157, 157. Todo mundo tá sentenciado? Tá, tá, eu tô. Quem que é provisório aí? Eu tô sentenciado. Eu tô sentenciado também já. Sete meses já no provisório? Sete meses? Vocês são todos do bom dos quarenta. É, todo mundo do bom dos quarenta. É bom assim. Vocês são de que bairro aqui? Cidade Olímpica? São Francisco. Cidade Olímpica. Cidade Olímpica não. Aqui não tem lâmpada não, né? Cidade Olímpica é os alemão. Cadê o irmão? 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 Tem lâmpada. Cadê o irmão? Não tem aquele escuro assim. Não temença.